As chuvas passaram, o sol chegou, mas as crateras expostas na MT-320 continuam fazendo vítimas e prejuízos. O trecho de 160 quilômetros que liga a cidade de Nova Santa Helena até a Alta Floresta é um dos piores do país. Atualmente, é o mais perigoso do estado de Mato Grosso. Aqui, famílias inteiras já perderam suas vidas por causa de buracos como estes. Dirigir nesta rodovia é correr risco de morte a todo momento. Na manhã desta segunda-feira, dia 21 de maio, esta carreta foi tombada. Por sorte, não houve vítimas fatais. Assustado, o motorista relata o que aconteceu. Eu fui desviado na careta que vinha em cota e beirei aqui, desviado dos buracos. Não teve chance, o caminhão não voltou, não obedeceu mais. Mas graças a Deus tudo bem com o senhor. Cenas como estas estão se tornando corriqueiras nesta rodovia, hoje intitulada a Rodovia da Morte. Sous-titrage Société Radio-Canada